Fala família, beleza? Aqui é o Doris trazendo mais um vídeo pra vocês. Achei mais um gravador aí bacana para PC fraco. Serve tanto para PC e notebook aí pra você gravar as suas aulas e até uma gameplay. Então já ative o sininho aí para não perder nenhum vídeo do canal, tá? E vamos lá para o vídeo. Beleza família, estamos aqui no Windows, né? Então vamos lá. Lembrando que esse gravador vai funcionar para o Windows 10 e o Windows 11, tá? Vamos aqui em pesquisar, vamos aqui na lojinha da Microsoft Store e vamos pesquisar pelo aplicativo Hack4F, né? Esse aqui ó galera, vamos clicar nele e vamos instalar, né? Ele é bem pequenininho, 1 mega e pouco, beleza? Vamos abrir. Ele é totalmente gratuito galera e olha só que simples que ele é, né? Então vamos por parte. Vamos aqui ó, Screen. Aqui ele vai selecionar a sua primeira tela toda, né? Então só clicando aqui já vai selecionar o seu monitor primário, beleza? A segunda opção aqui você pode selecionar por área, né? Vamos clicar aqui ó, você pode selecionar por retângulo ou window, né? Por janela, né? Olha só que legal. Vamos clicar aqui ó. E se você quiser selecionar uma área aqui ó, por exemplo, só esse pedacinho aqui ó. Olha só que bacana. E basta você arrastar onde você quiser e clicar aqui em Hack. Você pode tirar Print também. Ó, tirou. Show de bola. Aqui você pode ajustar e aqui ajustar o tamanho, né? Vamos fechar. Vamos deixar selecionado o Screen, né? Pra gravar a primeira tela. Aqui embaixo você pode gravar a sua webcam, né? Clica aqui e ativa ela. Beleza? Não vai aparecer a minha webcam aqui. Eu já vou mostrar pra vocês porque eu estou utilizando ela, né? A segunda opção aqui ó, é a questão do som do seu Windows. Aqui é o som do sistema, né? Que vai gravar o som do sistema. Você vem aqui e ativa. E deixa no System Default, né? Que vai selecionar o padrão aqui ó, do seu sistema. Caso o som não funcionar, você clica aqui ó, veja qual está selecionado. O meu está selecionado Red Set USB-C. Você vem aqui e seleciona o Red Set USB-C. Beleza? O terceiro aqui ó, é pra gravar o microfone galera. Vamos clicar aqui ó. Você ativa ele, né? E aqui você seleciona o seu microfone. Estou utilizando o microfone Fifine, né? Então, você clica aqui. Beleza? Aqui, caso você queira gravar o ponteiro no mouse, você deixa ativado. Show de bola? Beleza. Agora vamos aqui nas configurações galera, que é o importante, tá? Vamos clicar aqui ó. Aqui ó, Frame Rate. Você pode gravar no máximo até 120 galera. Sim, totalmente gratuito. Então, recomendo gravar em 30 ou a 60 frames, tá? Caso ficar muito pesado, recomendo deixar em 30 porque daí não trava tanto. Quando você for gravar. Beleza? Eu vou deixar em 60. Vídeo, resolução, né? Você pode escolher aqui ó. Vamos clicar aqui ó. 100%, 75%, 50% ou em Pixel, né? Ó, 1200p, 1080p, 900p, 720p que é HD ou 480p. Você pode escolher aqui. Eu vou deixar em 100% na resolução da minha tela. Beleza? Vamos aqui na engrenagem. E aqui tem mais configurações que você pode utilizar, né? Aqui, enquanto você grava, ele vai minimizar, né? Essa caixinha aqui ó. Então, você deixa selecionada, né? Esse daqui não precisa mexer, caso você queira. Aqui na gravação, vamos clicar aqui. Caso você queira colocar uma contagem regressiva, você pode colocar aqui. Aqui é aonde que vai ficar salvo os seus vídeos. Ah, Dores, eu quero mudar isso aqui. Você clica em Browse. Escolhe um lugar aí aonde que você queira salvar. Beleza? Aqui, Set Default, vai voltar para a pasta padrão. Hotcase. Aqui você pode escolher os botões de atalhos, né? Ó, para iniciar ou pausar. Ou parar a gravação, né? É a tecla F1 e F2. E aqui você pode escolher, né? Muito legal, né? Família. Em vídeo, como eu mostrei para vocês, tem a resolução. Os frames, né? É, qualidade do vídeo. Está em 70%. Vamos deixar em 100% para ficar com uma qualidade boa, né? A Doresi está pesando demais. Então, você vai diminuindo aí e vai testando, né? E 70% fica bom. Show de bola. Ó, áudio bitrate. Recomendo deixar no máximo, tá? Em 192. Beleza? Que daí a qualidade de áudio vai ficar boa. Caso pese muito para você, deixa aqui no mínimo 128. Que daí a qualidade de áudio não vai ficar tão ruim. Beleza? Vamos deixar em 192. Aqui, Hardware Acceleration. Você deixa ativado, caso tenha. Aqui a questão da webcam, né? Como eu falei para vocês, você pode selecionar a sua webcam aqui, ó. Vamos ativar. E você seleciona ela aí. Beleza? Eu vou parar de gravar a webcam aqui, só para mostrar para vocês. Vamos ativar ela aqui. E aqui você seleciona. Eu tenho duas webcam. A C920, né? E uma outra aqui que eu tenho. Aqui você pode escolher os cantos. Eu não gostei que ela ficou muito... Muito larga, como vocês podem ver aqui, ó. Eu não curti muito isso. E se você tentar mexer nela, ela não deixa, ó. Isso aí eu achei um ponto negativo do programa, tá? Isso aí tem que mandar um feedback lá para eles arrumarem isso aí, né, família? Eu não sei se tem algum comando aqui para você segurar. Um shift. Não, pior que não funciona, galera. Ela não deixa esticar, tipo, como fosse manualmente. Ela fica desse jeito bem ruim aqui. Beleza? Vamos deixar ela aqui, ó. É... Pointer. É o seu cursor, né? Você pode alterar o tamanho, colocar cores aqui, ó. No clique, né? Show de bola. Áudio, como eu mostrei para vocês. E é isso aí. Vamos gravar. Vamos clicar aqui no Record. Ah, aqui vamos mudar novamente, né? Acho que não salvou. Vamos clicar aqui em Record. Ó, tá gravando. Você pode vir aqui em Minimizar. E gravar a sua videoaula ou até mesmo o seu jogo. Feito aí, gravou. Você volta aqui no programinha e clica em Parar. Beleza? Aqui vai abrir uma janelinha, né? Depois você dá uma avaliação lá para eles. Aqui você pode dar Play. Abrir a pasta do arquivo, né? Vamos abrir aqui, ó. Vamos ver como ficou. Ó, tá gravando. Você pode vir aqui em Minimizar. E gravar a sua videoaula ou até mesmo o seu jogo. Cara, fica com uma qualidade muito boa. E aqui o print lá que eu mostrei para vocês, né? Olha só que bacana. Show de bola. Aqui você pode editar o nome do arquivo. Aqui você pode deletar o arquivo e recortar o arquivo. Só que aqui eu acho que vai baixar outro programa, é. Aí caso você queira, você pode baixar. E esse aqui, não sei para que serve. Esse aqui eu acho que é para converter. É, vai baixar um outro programinha aqui caso você queira converter, né? Mas é isso aí, galera. Agora eu vou gravar uma gameplay aqui só para mostrar para vocês, tá? Ó, eu vou apertar a tecla F2. Você escutou o barulhinho. E agora vamos jogar aqui, ó. Vamos matar os inimigos. Só para mostrar para vocês como que fica. Vai aparecer o inimigo aqui, ó. Morreu. Tem um cachorrinho aqui. Ai. Ai. Já era. Beleza. Vamos parar a gravação. A tecla F1. E vamos ver como ficou. Deixa eu fechar o jogo aqui. Vamos abrir a pastinha aqui. Show de bola. Você escutou o barulhinho. Olha aí, galera. E agora vamos jogar aqui, ó. Qualidade muito boa. Gravando a 60 frames, né? Tem um cachorrinho. Como vocês podem ver aí, ó. Já era. Show de bola, né, família? Então, é isso aí. Valeu. Falou. Falou.